O Cucu Seguo O Cucu Seguo O O Cucu Seguo Você vai me pedir? Ou você vai pegar um baguette? É um baguette. É um baguette? É um baguette. Mas não é, não é. Não é. Aqui é um baguette. A gente vai pegar aqui. É um baguette. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quando você pega esse baguete, ela vai para похож. Aqui você vai com você! A gente vai com você. E você vai com You Cypher no baguete aqui. Você vai com você. Eu vou lá. Não é só para quando você. O que vai você já chegou? Vou você. O que vai você depois? Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Aí você vai pegar você. Você vai pegar isso? É que vai você? Mas contrário o tempo, no poteco. Não dára a Mobila. Não dára a Mobila. Espere assim. Eu já disse a Mobila. A sua se reproduzce antes eu tenho uma jogada Academia. Não dá para não acelerar ela? Quando você virar a sua vida, alguém quer ouvir o momento. Eu bodeu. Não dá para a sua filha. O que é que eu não sou a legal? É um exíduo. O que você não tem? Você vai me amar? Você vai se amar. O que você vai passar? Você vai virar, mais você vai amar. Eu não sou. O meu irmão vai na sua mão, se o homem se envolve para atender. Ele não deve ser jealouses de você, mas irmã eu estava te dando. Quando ele estava relaxado, se você despeis, se despeis animando para a minha vida? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aquí é diferente a gente pode chegar lá, agradecer a gente direito para aquele photo. �ada. Um ano� estamos fazendo essa. Basicamente, foi o que foi que ele disse? Sim, vamos. Vamos dizer que suas compras tes coisas. Não, isso ainda vai ser um abraço. Aqui. !? Eu falei. Eu falei que era... Eu falei que era masmos. Depois eu falei que era masmos que estava adquirido à casa, eu falei que era mesmo que estava sem incertei. Eu falei que era masmos. Não, 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 não. Escatei eu lá do allocated É a banha de seus suöbidos Olha o que tem você Keremô... Assucai isso Tudo bom Keremô, eu não vá esse aqui Eu não vou pagar Na parte Eu quero pagar Vocêistanica? Tá aí? Ó, eu encontrei você. Fique o que você usa? Ei- Ei, eu estou sofrendo! Ei, ei, ei! Ei, ei! Ei, ei, eu não gosto! Ei! Ei, o que não sabe para você? Estou nessaugga-se? É a minha casa. Eu tinha um cara de entrega a minha família. Eu amo que eu se soubesse como um cara. Eu não soubesse como ele provém minha vida. Quem? Eu não posso pensar que ele não é um cara de entrega. Quem quer dizer? O que você quer dizer? Eu soube a minha casa de entrega a minha família. Não é o futuro eu estou em casa. A minha vez? Porque a minha filha, a minha filha. Meu Deus, comecei a minha filha. Não, eu não sou. Você pode falar comigo para você. Você pode falar comigo para você o que eu quero. Ai sujeito para você. A minha filha, você pode fazer com a sua filha. Eu vou lá, lembrar todos os que você deve sair. Você pode dar uma coluna e que você deve lhe dar. Nós vamos lá. Adja, esse aqui é a afro eu. Afro eu. Afro eu. Você está comendo. É isso aí, eu estou comendo. Você está comendo? Já não, você está comendo. A ver, você está comendo! Você está comendo? Adja, Adja, eu estou comendo. Você está comendo. Veja, 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 veja. Veja, veja. O que é? O que é? O que é? O senhor está aqui, está aqui. O senhor está aqui, não é isso aí. O senhor é obrigado. O senhor. Obrigado. É isso aí. Vem com seus testos. Não estou com certeza. Ei não, não é obrigado. Vocês não estão comendo. Se já a eu a gente que lhe está em casa, ela vai lá e vai. Não é obrigado. Você vai lá a uma... Não é obrigado. Não é obrigado. Eu não sei se que eu estou comendo. Você, senão, vai no seu tempo. Que eu faço aqui antes, porque a pessoa me faz uma fila em casa, e eu não vou fazer um negócio de fazer uma filaual, mas eu consigo achar. Eu consigo ver alguma coisa se eu falo que ela me faz em casa. Quem é sabe... Eu não vou fazer uma fila em casa. Eu vou fazer um dia mais eu vou fazer um desenho. Ok. Tá? Tá? Tsta! Tá. Tá, tá? Tá sem a ver, tá? A minha boa! A minha boa! Eu quero a dizer! Eu quero a dizer! Tchau, tchau.